Capítulo 55, Júlia Denis e Magda me encontraram no hospital e ficaram comigo a noite toda. Nós nos revezamos, hora no corredor, hora na capela. Eu rezava por minha tia, mas também pela pessoa que deixou este mundo antes da hora, deixando para trás um gesto de amor tão grande. Quantas vidas haviam sido salvas por aquela única alma? Eu perguntei, quantas pessoas teriam a chance de continuar vivendo graças à bondade de um anônimo? Um herói sem rosto, que não pedia nada em troca, apenas se doava, literalmente. Eu o amaria, mesmo sem saber quem ele ou ela era, até o fim dos meus dias. Levou quase dez horas para termos alguma notícia de tia Berê. E foi o próprio doutor Vitor quem a trouxe. A cirurgia foi um sucesso. Há riscos, mas o tempo vai se encarregar de mandá-los para longe. Ele disse com uma convicção tão assustadora que fez meu coração baleado dançar. Então, Denis precisou ir trabalhar e Magda foi para casa, apenas para tomar um banho e pegar algumas mudas de roupa para mim e umas camisolas para a tia Berê. Me deixaram entrar no CTI, apenas no fim da tarde, vestida dos pés à cabeça com aquelas roupas hospitalares verdes e uma máscara no rosto, caminhei devagar até a figura pálida plugada a desenhos de cabos e tubos deitada na cama alta. Ela dormia, sentiu os olhos ardendo, sentiu os olhos ardendo. Mãe, deixei escapar baixinho, alisando seus cabelos para longe da testa. Seus lábios se corvaram, os olhos tremularam e se abriram devagar. Então, eu preciso estar. Ela começou com dificuldade. Entre a vida e a morte, para que você me chame de mãe? Acabei rindo. A senhora está se sentindo bem? Sim, muito bem. Mas fez uma careta de dor quando tentou mover a cabeça. Fica quietinha ou vou me mandar sair. Ela respirou fundo. É, é tão estranho, Julinha. As batidas são diferentes das minhas. Tão rápidas e decididas, acho que vou ter que me habituar a esse novo ritmo. A senhora vai ter tempo para isso. Sorri para ela. Muito tempo agora, graças a essa alma bondosa. Rezei tanto por ela, enquanto estava aqui sozinha, perdida em pensamentos. Eu pedi para o nosso Senhor cuidar muito bem dela. Eu também. Ela fixou os olhos em meu rosto, examinando cada detalhe visível. A mão pulgada a um largo tubo de soro se moveu minimamente. Eu a peguei com todo cuidado e me inclinei, colocando-a em minha bochecha. Eu estava com tanto medo, ela disse com a voz trêmula. Eu sei, eu também. Mas o doutor Vitor disse que o pior já passou. A senhora foi muito corajosa. Ela sacudiu a cabeça de Levin e deixou a mão cair. Eu não estava com medo da cirurgia. Estava com medo de perder o meu coração. Passamos por tanta coisa, ele e eu. Eu não sabia como seria quando ele não estivesse mais aqui dentro. O que eu sentiria com esse sabe, porque esse coração não viu você crescer, nem ficou apertado. Toda vez que você ficou doente. Nem se alegrou quando você passou de ano no colégio em primeiro lugar. Nem se emocionou quando você acordou assustada por culpa de um pesadelo e me chamou de mãe. Como fez ainda agora. Eu, eu não pretendia. Eu sei. Ela me mostrou um sorriso triste. E eu gostaria muito que tivesse pretendido. Gostaria? Perguntei surpresa. Ora, meu amor, é claro que sim. Quando você era pequena, a sua mãe ainda era viva. Eu tinha esperança de que um dia ela pudesse se amendar, ser a mãe que você merecia. Eu nunca quis tomar o lugar dela, Juju. Mas a vida se encarregou disso. E desde então eu espero que você me veja como... Bem. Uma lágrima rolou por sua face. Eu pensei que a senhora não gostasse. Sempre que eu a chamava assim, a senhora chorava. Ah, Júlia. E porque aquilo me emocionava muito. Era alegria e dor também. Pelo destino cruel da minha irmã. Pelo seu. Eu estava com tanto medo de que tudo isso tivesse se perdido para sempre. Vai ficar tudo bem, mãe. Minha mãe. Não seria tão difícil assim me acostumar com aquilo. Eu já pensava nela dessa maneira desde que tinha três anos. Só tinha medo de dizer em voz alta. Os olhos dela marejavam. Mas sorriram. Vai mesmo. Agora eu sei. Assim que eu abri os olhos e vi você, eu soube. Porque esse coração começou a bater muito forte e muito rápido. Ele se apaixonou por você também. Meu amor. Exatamente como aconteceu quando eu a vi pela primeira vez. Não importa quantos corações eu venha a ter nessa vida. Eles sempre vão ser seus, minha Júlia Júlia. Eu me inclinei e sem mover a máscara, beijei sua testa. Agradecendo ao destino por ter me dado aquela mulher. Minha mãe. Por que nós estamos chorando? Ela indagou de repente. Este é um momento feliz. Eu não estou chorando. Estreguei a mão no rosto para secar as bochechas úmidas. Os óculos pularam. Com alguma dificuldade, ela deu risada. Você acha que agora o doutor Vitor vai me deixar comer uma bela costelinha? Não hoje. Acabei rindo e fungando ao mesmo tempo. Enquanto acaraceava seus cabelos. Mais um dia desse? Se a senhora for boazinha e fizer tudo direitinho, claro. Então, eu vou ser a melhor paciente do mundo. Ah, eu duvido muito. A voz grave do doutor Vitor reverberou pelo CTI. Ele entrou sem fazer barulho e fechou a porta com cuidado. Só um milagre faria você dar ouvidos ao seu cardiologista. Minha mãe estalou a língua. Não, não tenho o que ouvir quando você fica todo mandão. Não sou da sua equipe, doutor. Você não pode ficar me dando ordens assim. Ele suspirou teatralmente. Realmente não posso. Não sou nada além de um pobre médico. Ela riu com algum gosto enquanto ele se aproximava e checava todos os aparelhos. Ora, também não precisa fazer drama. Ela encarou. Se você prometer que não vai mais me obrigar a viver de brócolis e salada, eu posso ser uma boa paciente. Ele me lançou um olhar que dizia, o que eu faço com ela? Boa sorte com isso, doutor. Como está se sentindo, Berenice? Como se o mundo inteiro estivesse dentro de mim. Isso é bom. Ele desceu a mão e encontrou a dela, apertando-a suavemente. Os dedos de minha mãe se prenderam aos dele. Espera aí. Obrigada, Vitor. Você foi maravilhoso. Eu diria sempre as ordens, mas, nesse caso, prefiro não ter que vê-la tão cedo em uma mesa de cirurgia. Sorriu, os olhos travados nos dela. Um sorriso bobo esticou meus lábios. O novo coração de mãe, Berenice, estava tendo um dia agitado e parecia mais que disposta a se apaixonar. O oposto do que acontecia com o meu. Me dei conta. Eu jamais voltaria a permitir que alguém chegasse tão perto, tão fundo, quanto Marcos havia chegado. E agora só me restava esquecê-lo. Apesar do que eu havia dito a ele. Ainda não tinha ideia de como começar a fazer isso. Nem a mais remota ideia. Marcos, capítulo 56 Cheguei em casa perto das oito e fui para a cozinha preparar o jantar. Uma rápida olhada no armário e descobri que eu estava sem os doritos e sem miojo. Saco. Havia algumas coisas na despensa. Coisas que Dona Berenice havia comprado. Envergonhado, como se as latas de tomate me observassem, de maneira acusadora, fechei o armário e liguei para a pizzaria. Desde que Júlia tinha ido embora, voltar para casa era assim. Eu ainda senti o cheiro dela impregnada em todos os cantos do apartamento. E tudo parecia gritar, seu grande idiota. Das almofadas no sofá da TV, que eu já não ligava, e o silêncio que antes eu prezava tanto, agora parecia me sufocar até eu ter de abrir todas as janelas em busca de ar. Nunca adiantava, claro, mas eu tentava e sabia que a culpa era minha. Nunca fui muito bom em lidar com situações extremas. Não achava que havia errado em terminar com a Júlia, mas a forma como fiz, sim. Em minha defesa, minha cabeça estava fodida. Eu tinha saído daquele consultório com a sensação de morte. Não uma morte física, mas a morte de minha vida antiga, do antigo eu. Imagino que seja normal meter os pés pelas mãos numa situação dessa. Quando a dor da morte começou a se assentar, veio o luto por tudo aquilo que nunca seria. Minha família foi incrível, me deu todo o suporte que eu precisava, sobretudo meu irmão. Em momento algum, eles sentiram a pena de mim, coisa que eu odiava. Ironicamente, fui o único a fazer isso. Teria sido impossível suportar aquilo sem eles, e em algum momento a dor cedeu. Não desapareceu, e acho que nunca desapareceria, mas não era tão grande quanto eu havia imaginado. Conforme ela retrocedia, uma dor diferente surgiu, e essa sim era monstruosa. Coração partido, Max disse, certa noite, enquanto eu o ajudava a preparar um jantar em sua casa. E eu não discuti, era isso mesmo, meu coração estava destroçado. Então, eu pretendia tomar um banho, comer pizza, e caí na cama. Mas me detive ao passar pelo quartinho de Júlia e Berenice. Haviam ocupado. Eu não entrava ali desde que elas haviam se mudado para minha casa. Segurei a maçaneta, inspirei fundo e abri a porta. O ar parecia saturado, os móveis precisavam de uma boa espanada, mas tudo estava como as duas havia deixado. Nada fora do lugar, exceto pela camisola verde de vaquinhas da dona Berenice, dobrada aos pés da cama. Abri a gaveta da cômoda, que fora ocupada por Júlia. Corriu os dedos de leve sobre as blusas dobradas à perfeição. No entanto, senti um calombo rígido sobre a pilha de tecido. Curioso, eu me espiado e descobri uma caixinha de madeira antiga, com o desenho desgastado de uma rosa na tampa. Peguei-a com cuidado. De início, o conteúdo me pareceu apenas lixo. Entretanto, reconheci a pequena Margarida, agora seca. Como? Que ela brincara em nosso primeiro encontro. O guardanapo de papel com o lobo das lanchonetes que ela dobrara e desdobrara para disfarçar a tensão. Um isqueiro em formato de coração, o recibo da pista de boliche. Ela havia guardado algo de cada momento em que estivemos juntos. Cada uma daquelas coisas havia sido importante para ela. Cada um daqueles objetos dizia que ela não tinha se aproximado de mim por pena, ou por causa de sua natureza dependente. Eles afirmaram algo que, no fundo, eu já sabia e tinha medo de acreditar. Arrapinho. Meu coração deu um coice dentro do peito, me deixando sem ar. Meu Deus. O que eu fiz? O interfone tocou e tive de engolir em seco para controlar a súbita umidade que me brotou nos olhos. Eu fiz de engolir em seco para os olhos, fechei a caixinha de tesouros e a coloquei de volta na gaveta com muito cuidado. Seu Marcos, seus pais estão aqui. O porteiro foi dizendo quando atendi. Eu pedi para eles esperarem, mas a sua mãe me deixou falando sozinho. E a essa altura já deve ir. Alguém bateu a porta. Sem problema, seu Emerson. Emerson, desliguei e fui abrir a porta. Minha mãe tinha duas travessas nas mãos. Meu pai segurava mais quatro. Olá, meu querido. Espero que esteja com fome. Ela me beijou rapidamente e fui entrando. Posso colocar na geladeira? Claro, mãe. Quis tudo o que você gosta. Dá para congelar. Ela enfiou a comida na geladeira. Pensei que vocês só viessem para o fim de semana por causa das paradas do casamento do Max. Fechei a porta e me juntei a eles na cozinha. Eu também. Bradou meu pai, equilibrando as travessas. Eu fiquei com saudade dos meus meninos. Vou passar na casa do seu irmão daqui a pouco. Como está se sentindo, meu amor? Bem, mãe. Não precisava ter trazido comida. Eu sei cozinhar, lembra? Ela foi até a pia para se livrar de um pouco de molho que respingaram em seu pulso. Ah, mas você anda sem tempo. Alice me contou que está atolado, com as provas finais chegando. E eu trouxe lasanha. Posso esquentar? Ou você prefere estrogonofe? Eu acabei de pedir uma pizza. Ergui os ombros, me desculpando. Ah, bem. Ela se queixou desolada. Július, coloque essas no freezer. Depois de meu pai guardar a comida, eles foram para a sala. Assim que se sentou, os olhos da minha mãe voaram para a porta do quarto que eu havia deixado aberta. Ah, diabos. Ela se levantou e foi até a entrada, examinando tudo com a testa franzida. Bem, a Júlia tem um gosto muito peculiar para roupas de dormir. E comentou, não é dela, mãe. É da tia Berenice. Seu rosto se voltou para mim de imediato. De quem? Meu pai quis saber. Sinta aqui, mãe. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Ela fez o que eu pedi. Se acomodando ao lado do meu pai. A mão buscando a dele. Como se estivesse prestes a ouvir algo muito ruim. Comecei a contar toda a história da discussão que tivemos para que eu pudesse sair de casa. O noivado de mentira, o envolvimento culminando no rompimento. Conforme eu ia falando, meus pais sempre olhavam. Calados. O que era pouco típico dos caçanis. Então, eu menti para vocês para poder sair de casa. E fui devidamente castigado pela vinda. A Júlia nunca foi minha cuidadora. Me perdoem. Eu só queria provar a mim mesmo que era capaz de me virar. Eles esperaram em silêncio, me encarando em expectativa. E minha mãe incentivou quando eu não disse nada. E o quê? E a sua grande revelação? Meu pai inclinou a cabeça. Eu acabei de fazer, pai. Ah, lamentou minha mãe decepcionada. Pensei que você tivesse algo realmente novo para nos dizer. Nós já sabíamos sobre a Júlia. Sabiam? Marcos, por favor. Meu pai revirou os olhos. Você olhar para aquela menina como se ela fosse uma lasanha. Claro que nós não imaginávamos nada sobre esse noivado falso. Minha mãe alisou a saia para tentar salvar a tia dela. E eu fico orgulhosa que você tenha tentado ajudar. Mas com relação a você e a Júlia, nós soubemos assim que os vimos juntos. Qualquer um podia ver que vocês estavam apaixonados. Qualquer um, menos eu. Precisei daquela caixinha de tesouros para acreditar que milagres existiam. E eu tinha feito tudo errado. Meu pai assentiu. Como se tivesse lido meus pensamentos e concordasse. Ela ama você. Ele cruzou os braços. E você é um belo de um paspalho. Por não ter enxergado isso a tempo. Mas nunca é tarde para corrigir um erro. Como você vai tentar recuperar o amor dessa moça? Minha mãe quis saber. Eu, eu não sei. A pizza chegou. Meu pai se levantou para receber. Bem, então é melhor começar a pensar antes que outro rapaz perceba o tesouro que ela é. E você fica a ver navios. Ele foi atender a porta. Eu não tinha pensado em ir atrás dela. Estava tão seguro de que havia feito o que era certo. Que não parei para pensar em tentar me reaproximar. Não até encontrar sua caixinha de tesouros. E sentir brotando no peito algo que eu pensei que jamais voltaria a sentir. Esperança. Só que, entre todas as maneiras que eu poderia ter pensado para afastar a Júlia, optei justamente por aquela de que eu sabia que não haveria volta. Júlia tinha dificuldades para se relacionar. E ainda mais, para confiar nas pessoas. Ela confiara em mim. E eu a traí. Não exatamente. Mas era nisso que ela acreditava. Que eu a fiz acreditar. Cacete. Eu ia precisar de mais um milagre. Capítulo 57 Júlia Américo foi compreensivo e me deu uma semana de folga para que eu pudesse ficar com minha tia. Ou melhor, minha mãe. Ele nem ia descontar nada do meu salário. O que era uma bênção, pois o plano de saúde não cobriu todos os gastos. E parecia que tudo custava uma fábula. Ela ficou por um mês no hospital antes de ser liberada. Afim de evitar infecções e complicações. Claro que isso a desagradou profundamente. E ela só aceitou tomar o caldo de legumes que as enfermeiras trouxeram para sua primeira refeição pós-transplante depois de o doutor Vitor lhe informar que a data da alta. Se tudo corresse bem. Magda e Dendes nos visitavam todos os dias. E quando tive de voltar ao trabalho, Magda quem ficou no meu lugar. Então, o dia da abençoada alta chegou. E fomos felizes para casa. Mamãe usando uma máscara sobre a boca e o nariz. Os vizinhos apareciam a hora e a outra. E ela os recebia com um sorriso e o cabelo cheio de laque. Mesmo que ainda estivesse frágil e cansada. E eu ajudava com o penteado. Apesar de sempre ficar meio torto. Pois minhas habilidades nesse departamento eram as mesmas que no strip. Ela, no entanto, sempre eu elogiava e dizia que estava perfeito. O doutor Vitor foi muito gentil. Nos visitando uma noitinha sem cobrar nada. Eu desconfiava que sua preocupação e cuidado com minha mãe se devesse ao fato de que ela parecia reluzir quando olhava para ela. E assim a vida foi retomando seu curso. E o medo do inevitável cedendo aos poucos. Foi um tempo muito corrido. O que foi bom. Sobraram pouco tempo para pensar nele. Somente quando eu caía na cama. Esgotada depois de cuidar de minha mãe. Da casa, da comida, das plantas e das roupas sujas. Se tornava difícil evitar pensar nele. Em tudo o que aconteceu entre nós. Também era difícil evitar pensar nele quando eu ia trabalhar com roupas velhas e desbotadas. Já que todas as minhas peças boas continuavam em sua casa. Evitei o máximo que pude. Improvisando com todo tipo de coisa que conseguia encontrar. Mas quando tudo o que restou foi ir para o trabalho naquela manhã. Usando uma calça de moletom da época do colegial. E uma camisa estampada da Magda. E fui chamada na sala da presidência. Resolvi botar um ponto final. Naquela história de uma vez por todas. Mandei uma mensagem para Marcos enquanto seguia para o elevador. Preciso pegar minhas coisas. Quando posso passar a ir? Quando quiser. Vou sair hoje à noite. A casa vai estar livre. Ok. Isso me deixou aliviada. Eu não queria vê-lo. Dei uma ajeitada no cabelo quando cheguei à antessala. Onde Dona Inês trabalhava. Ela deixou escapar uma risadinha ao examinar minhas roupas. Enquanto se levantava e anunciava a minha chegada. Ao seu Héctor. Seria consolador saber que ele tinha um pouco de catarata. Não era o caso. Compercebi logo que entrei em sua sala e o peguei me estudando. Dos pés à cabeça. Com a testa enrugada. De dentro do seu terno. Caríssimo. Queria me ver, seu Héctor. O presidente terino da LL indicou a cadeira. Em frente à sua mesa. Sim, Júlia. Sente-se. Fiz o que ele disse. E evitei cruzar os braços. Sempre me sentia coagida diante dele. Não que ele tivesse feito algo para isso. Era só sua figura. Que sua figura era sempre séria. Falo em nome da diretoria quando digo que apreciamos sua conduta no que se refere a sabotagem. Ainda que alguns não concordem com seus meios. Eu não perdi a autorização porque não sabia em quem podia confiar, seu Héctor. Eu imaginei. Nós apreciamos muito a sua lealdade. Por isso, temos uma proposta. Queremos que você seja a gerente de TI na divisão da LL. Minha nossa. Em Munique. Ah, Munique? Ele fez que sim. Estamos com alguns problemas por lá. Desvios de verbas ainda não explicados. Queremos alguém de confiança que mande relatórios semanais até o caso ser inteiramente solucionado. Hum, uau. Veja que a notícia te pegou de surpresa. Ele sorriu benevolente. É, um pouco. Muito. Eu não acreditava que a chance da minha vida estava batendo em minha porta. E não acreditava que eu não iria abri-la. Tomei fôlego. Seu Héctor foi muito generoso me oferecendo... Seu Héctor foi muito generoso me oferecendo a gerência de TI em Munique. Essa é a proposta que eu esperei ouvir a vida toda. Mas... Mas eu não posso aceitar. Em qualquer outra ocasião eu não hesitaria. Mas mamãe precisava de mim. Eu não podia deixá-la sozinha neste momento. Não precisa responder agora. Eu sei que é uma grande mudança. Pense no assunto e quando chegar a uma conclusão, comunique ao Américo. Três dias são suficientes? Fiz que sim. Mas eu não precisava de mais tempo. Ainda assim, agradeci a oferta antes de deixar a sala. Inês assinou de trás de sua mesa. Mas sua testa estava encrespada. Ei, o que foi? A Maia me encontrou no corredor. Nada. A chance da minha vida acabou de passar por mim. E eu tive que dizer... Vai com Deus. O quê? Por quê? Balancei a cabeça e sorri. Entre a carreira e a família, eu sempre vou escolher a segunda opção, Mai. Voltei para o meu cubículo. Eu mal tinha me ajeitado na cadeira quando Ivan jogou uma bola de papel em mim. Lancei um olhar comprido para ele. Nem me olha assim. Resmungou. Uma bola de papel é pouco para a raiva que eu estou de você. Você foi convidado para ir para Munique. E disse não? Está de brincadeira? Não. Não estou. E como é que você sabe disso? Não faz nem cinco minutos que eu saí da sala do seu Héctor. As notícias correm. Sabe quantas pessoas queriam estar no seu lugar agora? Ivan, eu estou ocupada. Preciso terminar isso aqui antes do fim do dia. Ele jogou as mãos para cima, frustrado. E a culpa é de quem? Lá em Munique, você mandaria nós, pobres, coitados, programadores júniores. Por que você não faz uma pausa? Sugerei, impaciente. Não adianta. Eu vou te perdoar para o resto da vida. Que burrada, Júlia. Francamente, eu esperava mais de você. Peguei os fones de ouvido dentro da mochila e os encaixei na orelha. Não podia mais ouvir Ivan, mas ouvi sacudir a cabeça mais de uma vez. Meu serviço não rendeu muito, em parte porque Ivan ficava me distraindo, jogando clipes, bolas de papel e elásticos na minha cabeça. E em parte porque eu estava um pouco receosa de voltar para o apartamento de Marcos. Não sabia o que sentiria eu entrar ali de novo, mas estava certa de que o que quer que fosse, doeria. E eu não me enganei. Quando o expediente chegou ao fim, me vi protelando a ida para o ponto de ônibus. E piorou muito quando desci da condução. E por fim entrei no prédio dele. Havia uma emoção dolorida, mas também algo bom, saudoso. Um sentimento agridoce que perdurou pela subida até o segundo andar. Até eu encaixar a chave na porta. Expirei fundo e soltei o ar com força. Tá, eu posso fazer isso. Com cuidado, abri a porta e espiei lá dentro. Tudo quieto. Não seja boba, Júlia. Ele saiu. Mas o cheiro dele estava por toda parte. E eu tive que bloquear as imagens indesejadas, que teimaram em se infiltrar em meu cérebro. Eu não precisava daquilo agora. Fui para o quarto. Meu pé derrapou no piso. E quando parei, de repente, ao ver a porta do quarto dele se abrir. Marcos surgiu sobre o batente, os cabelos ainda molhados. Vestindo jeans e camiseta vermelha. Soltei o ar com força. Ele ainda é enlouquecedoramente lindo. O olhar de Marcos percorreu meu corpo. De alto a baixo. E eu tentei manter a postura. Até lembrar que estava vestindo uma blusa de magda. Passei a mão nos cabelos. Minha tentativa de parecer mais apresentável. Ah, que se dane. Eu não estava ali para impressioná-lo de todo jeito. Pensei que você tivesse saído. Acusei. Acabei de... Acabei me enrolando na fundação. E cheguei mais tarde do que previ. Vou me encontrar com o Max e o Nick. O Nick. Mas não se preocupe. Já estou de saída. Dei de ômeros. Abri na porta do quarto. Onde eu e minha mãe tinham me subido por algumas semanas. Peguei as malas no canto e as coloquei sobre a mesa. Imediatamente puxando as roupas das gavetas e as enfiando de qualquer jeito na bagagem. Marcos me observava da porta. Exatamente como fizeram no dia em que eu estava no mesmo cômodo. Também com mala sobre a cama. Mas fazendo trabalho contrário. Aquilo me deixou um pouco nervosa. E muito atrapalhada. Acabei por derrubar algumas peças mais de uma vez. Eu soube que a sua tia conseguiu o transplante. Marcos comentou. Como ela está ótima. Em alguns meses vai poder ter uma vida absolutamente normal. Que bom. Fico feliz. Em menos de 20 minutos eu verificava as gavetas agora vazias. Certo. Peguei tudo. Fechei as malas e puxei a alça de uma. Colocando-a no chão. Sobre as rodinhas. Fiz o mesmo com a outra. E com dificuldade comecei a arrastá-las. Enquanto equilibrava as duas mochilas. Marcos saiu do caminho. E eu me embandanei no corredor. As rodinhas se enroscando. Uma mão grande tocou a minha. Enviando ondas elétricas por todo o meu corpo. Eu me afastei do toque imediatamente. Que droga. Meu corpo idiota ainda não havia entendido. Que eu não estava mais apaixonada por ele. Porque eu não estava. Não estava. Não estava. Não estava. Deixa eu te ajudar. Ele puxou a bagagem com agilidade. E desenroscou as rodinhas. Liberando as malas. Você veio sozinha? É. O Dennis teve que ir numa palestra. Ah. Murmurou. Algo no que eu disse é desagrador. Então acho que eu vou te levar em casa antes de ir para o meu compromisso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Obrigada. Não mesmo. Obrigada. Ele suspirou. Júlia. Como você vai entrar no ônibus com toda essa bagagem? Eu me viro. Aqui está a chave. Coloquei-a na beirada da estante da sala. Tchau. Tchau. Júlia espera. Ele chamou quando eu já empurrava a última mala para fora do apartamento. Mantive os olhos no chão. Você está bem? Ótima. Estou falando sério. Você precisa de alguma ajuda com a sua tia? Ou talvez com um contrato com a Luri? Porque eu posso conseguir um bom advogado para você. Eu preferiria decepar minha mão direita a aceitar sua ajuda. Chamei o elevador. Não era para ser assim. Ele suspirou. Não. Não quero que você pense em mim como uma pessoa ruim. Só. Muita coisa aconteceu e eu não tenho certeza se fiz a coisa certa. O elevador chegou. Coloquei as malas lá dentro enquanto o Marco segurava a porta. Entrei e apertei a letra T. Você nunca mais vai olhar para mim? Desafiou. Egui a cabeça e meu coração deu uma cambalhota. Ele era tão lindo que doía. Mas parecia cansado. Meio abatido. Em seus olhos verdes cristalinos. Faiscava uma emoção que um mês antes eu teria acreditado ser verdadeira. E realmente espero que não. Falei. Ele trincou o maxilar e abriu a boca. Mas as portas se fecharam. Eu me apoiei nas paredes frias e soltei o ar com força. Tudo bem. Eu havia sobrevido a esse encontro. Agora nós poderíamos nos encontrar na rua e fingir que não nos conhecemos. Como sempre acontece com ex-amantes quando o romance acaba. Depois de uma longa... Depois de uma boa briga com as malas para fazê-la... Chegar ao ponto pensei que estava com sorte ao ver um ônibus encostar tão depressa. No entanto, o motorista, depois de dar uma bela olhada na minha bagagem, fechou a porta e partiu acelerado. O segundo fez a mesma coisa. O terceiro nem chegou a parar. Abri a mochila e contei o dinheiro que tinha. Uma corrida de táxi até a minha casa custaria o equivalente à nossa conta de água. Fechei a carteira e aguardei. Tudo bem. O próximo ônibus pararia com certeza. Um ronda prata passou do outro lado da avenida. Fez uma manobra que eu tenho quase certeza de que era ilegal. Então parou bem onde eu estava. O vidro desceu e a cara de Marcos apareceu. Tenho certeza de que não quero uma carona? Outro ônibus se aproximava. Outro ônibus se aproximava. Tenho. Juntei as malas e endiretei os ombros. O ônibus passou direto. Que droga. Eu acho que você está perdendo tempo. Marcos coçou a nuca. Ele nem parou. E como ia parar se você está com esse carro estúpido no meio do caminho? Ele se virou para a frente, mas ouviu o ploque da porta sendo destravada. A tampa do porta-mala se ergueu ligeiramente. Foi nesse instante que começou a chover. Cansada, encharcada, furiosa. Os óculos embaçados. Quer saber? Eu podia muito bem entrar naquele carro e fazê-lo ir até o fim do mundo. Onde ficava minha casa. A viagem seria insuportável. Mas ficar esperando uma condução que nunca pararia seria pior. Ainda mais aquela hora da noite. Era pedir para ser assaltada. Mesmo debaixo de chuva. Ele me devia isso. Joguei tudo no bagageiro e entrei no carro. Marcos engatou a marcha e acelerou. Como ando as coisas na LL? Ele perguntou depois de um tempo. Dei de ombro, só olhando pela janela. Eu ouvi bufar. Júlia, as coisas não precisam ser assim. Eu sei que te magoei. Mas nós podemos ser civilizados. Eu estou sendo civilizada. Não te mandei ir para o inferno nenhuma vez. Ainda. Ele reclamou. Mais silêncio. Dessa vez, um bem longo. Você não vai perguntar como é que eu estou? Ele quis saber. Não. Não está interessada? Não respondi. Porque eu estava preocupada com ele. Mesmo que não o quisesse, ele parecia tão abatido. Teria relação com que o deixara tão irritado no dia em que quase nos afogamos? Porque, obviamente, não podia ser por minha causa. Ele tinha aquela morena boa azuda para esquentar sua cama. Ah, claro. Como eu era idiota. Devia ser por isso que ele parecia tão exausto. Qual é, Júlia? O que custa perguntar? Nem que seja por educação. Suspirei exasperada, ainda olhando para fora. Como você está, Marcos? Eu estou bem. Que bom. O farol fechou. O tic-tac da seta ligada. E os dos limpadores de para-brisa eram os únicos sons dentro do carro. Sabia que o elefante é o único animal com quatro joelhos virados para a frente? Marcos soltou. Sabia que eu ergui os ombros, os olhos fixos na calçada. É claro que eu sabia. A terra fica cem quilos mais pesada todo dia devido à queda de poeira espacial. Sabia disso? E as minhocas podem ter até nove corações. E a Pérez Hilton, calça quarenta e três. Eu o encarei, me perguntando se, por acaso, ele havia batido a cabeça e perdido o juízo. É sério? Baita pesão. Ele riu, um pouco nervoso. Sabia que, se um tubarão ficar muito tempo de cabeça para baixo, ele entra em coma? Sério? Eu não queria perguntar, juro que não. Mas foi mais forte do que eu. Super sério. Assentiu energicamente. Um veslubre de sorriso repuxando o canto da boca. Ah, você vai adorar essa. A torre Eiffel fica quinze centímetros maior no verão. Por causa da dilatação. É, e a Coca-Cola seria verde se não adicionassem corantes. Ele continuou contando aquelas coisas absurdas durante toda a viagem. Eu não queria ter me mostrado tão interessada. Mas o que eu podia fazer? Ele pegou meu ponto fraco. Cultura inútil. Era sempre divertido. Quando eu dei por mim, ele já estacionava em frente à minha casa. Hum, obrigado pela carona. Sempre as ordens. Você acha que é tarde para uma visita? Olhou para a janela da sala às escuras. Provavelmente. Minha mãe anda dormindo um bocado esses últimos dias por causa dos remédios. Sua mãe? Ele pareceu surpreso. Erguei os ombros. Desci do carro indo para a parte traseira. Afim de retirar a bagagem e amontoá-la na calçada. A chuva havia se transformado em uma fina garoa. Peguei tudo. Fechei o porta-malas. Sua cabeça apareceu na janela do motorista. Esqueci de te falar qual é a mentira mais contada do mundo. Eu me aproximei da janela. E existe uma? Eu quis saber. Ele fez que sim. Qual é? É. Eu estou bem. Proferiu. Em tom soturno. Ele me encarou por um minuto inteiro. Antes de acelerar, me deixando ali. No meio da rua, sob a garoa. Assistindo-o dobrar a esquina. Me perguntando se eu havia entendido o que acabara de acontecer. Tchau. 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 Tchau.